Caio, essa questão toda de Enola, que não existe ali nenhuma influência de um maniqueísmo ainda, né? Não. Ele tem a clara convicção de que ainda que existam tais forças e poderes, todas estão subjugadas à soberania e aos atos de Deus. Como no Novo Testamento. No Novo Testamento, o maniqueísmo não aparece. É porque o maniqueísmo é uma construção que põe Deus em perigos ante a força do diabo, se fosse o caso. Ela é uma teologia posterior, uma teologia maniqueísta. Mas o Novo Testamento simplifica tudo. No Novo Testamento, todo mundo é servo. Não é como era no velho, outra vez. Não é no cristianismo. Na teologia cristã, é que o diabo ganha outro contorno. Ele se torna um adversário tremendo de Deus. Mas nem no Apocalipse. No Apocalipse, o diabo é sempre adversário do homem. Deus não tem adversários. Quem tem é o homem. Satanás é Satanás do homem. Não é Satanás de Deus. Deus não conhece nenhum Satanás. Quem conhece Satanás é o homem.